Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo um tanto quanto espontâneo Eu gravei dois vídeos um pouco mais cedo Que foi o vídeo de indicação de livros de presente de Natal E o vídeo sobre o Bidu E explicando pra vocês porque eu gravo mais de um vídeo por dia A verdade é que eu faço muita coisa ao mesmo tempo O meu está bem corrido, bem cheio de coisa E se fosse pra eu gravar um vídeo por dia Eu não ia conseguir fazer o vlog Ou um VEDA ou qualquer coisa desse tipo nunca E eu sei que não é o ideal gravar mais de um vídeo por dia Eu sei que tem gente que não gosta Mas é só assim que eu consigo fazer Então, enfim, gente, desculpa Mas enfim, eu gravei então esses dois vídeos E eu fui colocar na minha listinha ali de coisas que eu já gravei E eu dei uma olhada e eu fiquei levemente assustada Que talvez eu não tenha vídeos o suficiente Pra terminar o vlog E eu pensei, putz, ia ser muito chato Se eu não conseguisse terminar Enfim, eu tava passando por esse leve momento de crise Quando o interfone tocou E a compra que eu fiz na Black Friday chegou E eu pensei que isso era um sinal Pra eu mostrar pra vocês esses livros E fazer mais um vídeo E é isso que está acontecendo agora E se nada mais é do que um vídeo de livros novos na estante Ou de book haul Chame como você quiser chamar Sobre a compra mesmo eu fiz na Amazon Eu fiz na Black Friday mesmo Já um pouco mais de noite Eles chegaram hoje dia 12 de dezembro Eu acho que demorou um pouco Porque dois dos livros que eu pedi Eles não tinham em estoque na Amazon Naquele momento Então eu acho que eles tiveram que pedir Para as editoras e tal Acho que foi isso que demorou um pouco mais Dos livros que eu comprei Que foram cinco Eu acho que só um deles Foi uma super promoção de Black Friday mesmo Três deles são lançamentos Um estava bem barato na realidade E os outros dois Estavam mais barato na Amazon Do que em outros lugares Mas não estava assim Super barato Super promoção nem nada do tipo Estava assim só um pouco mais barato mesmo Bom, vamos lá Finalmente falar sobre os livros Eu comprei o 1913 Antes da Tempestade Do Floria Lee Não sei se é bem assim que fala Da Estação Liberdade Todos os livros estão no saquinho Espero que vocês consigam ver Sem maiores problemas Mas enfim É uma espécie de livro-reportagem Barra livro de história Sobre 1913 É o ano que antecedeu A Primeira Guerra Mundial E é um período em que Estava acontecendo muita coisa Principalmente na Europa Então, por exemplo Ele menciona alguns nomes Que foram importantes Relevantes nesse ano Mas Proust, Thomas Mann Picasso Kafka, Stravinsky Dushan Hitler, Stalin Enfim Toda essa galera Estava por ali já Enfim É um livro que eu estou com Bastante vontade De ler mesmo Espero que eu consiga ler em breve Um dos lançamentos Que eu comprei então Foi O Fim do Homem Soviético Da Svetlana Alexievich É uma autora Que eu estou gostando muito De ler esse ano E enfim Esse livro Inicialmente Quando eu vi que eles iam lançar Eu assumo que eu não fiquei Com tanta vontade de ler Mas quando eu li um trecho dele Na Piauí Eu acho que de novembro Deve ter sido Eu achei muito, muito interessante Daí que veio a vontade De comprar ele Mas ela investiga Outro lançamento Então que eu comprei É o livro Não sei tanto Sobre a história dele Mesmo Sobre o que que acontece Esse tipo de coisa Mas enfim Eu gostei da ideia Gostei da capa Foi o suficiente Bom Eu comprei também um quadrinho Que eu estou com bastante vontade De ler Que é o A gigantesca Parba do mal Do Stephen Collins Tradução do Eduardo Soares Publicado pela Nemo Também é um quadrinho Que eu quase comprei Em inglês Antes Fiquei feliz Que eu esperei Que ele foi traduzido Porque foi bem mais barato Enfim Aqui está ele Estou bem empolgada E A super promoção De Black Friday Eu nunca achei Que eu fosse falar isso De novo Mas enfim Um livro da Cossack Naif Quando eles anunciaram Que fecharam Eu fui escolher os livros Que eu ainda queria comprar Teve alguns Que eu não comprei Com uma certa dor No coração Mas eram assim Livros que eu não queria Tanto Tanto Assim E que Enfim Eu não podia gastar Todo o dinheiro Na verdade Mas enfim Fiquei feliz Que eu consegui comprar Esse ainda Que é As Surpreendentes Aventuras Do Barão de Montchhausen Do Rudolf Erich Hasp Traduzidas pelo Claudio Alves Marcondes e Ilustradas Pelo Rafael Coutinho É um livro bem grande Eu acho que vocês Já devem ter visto Estou aí pelo Youtube Teve bastante gente Que já mostrou ele Por aqui E enfim Aqui E é isso Foram esses os livros Da Black Friday Desculpa se foi um vídeo Meio bobo Meio simples Mas espero Que vocês tenham gostado Caso alguém já tenha lido Algum desses livros Me diz o que vocês acharam Nos comentários E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau